Esse app está pagando muito rápido. Consegui retirar esse valor com apenas 2 dias de uso. Tem recompensa diária de login. Tem tarefas diárias que te pagam. E ainda tem a roleta da sorte, que você pode rodar por 3 vezes. E dentro da roleta da sorte tem o baú do tesouro, que te dá mais dinheiro. Olha como é fácil e rápido para retirar o seu dinheiro. Vou mandar para o meu Pix. Veja como é fácil. Coloca aqui o seu nome. Seleciona aqui o tipo de documento. CPS ou CNH para carteira de motorista. Coloque aqui o número do documento que você selecionou. CPS ou CNH para carteira de motorista. Escolha aqui sua chave Pix. CPS, CMTJ, telefone, e-mail ou chave aleatória para sigo a EFT. Coloque aqui a sua chave Pix. Agora é só confirmar o site. Reveja os seus dados e se estiver correto clique em confirmar. Confirmar novamente. Pronto. Transferência acetuada com sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho